Oi turminha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer as letras de G, A, M do alfabeto. Vamos lá? Letra G. Qual dessas figuras começa com a letra G? Letra G. Laço. Gato. Bicicleta. Gato. Repita comigo. Gato. Letra H. Qual dessas figuras começa com a letra H? Gato. Mão. Anel. Helicóptero. Helicóptero. Repita comigo. Helicóptero. Letra I. Qual dessas figuras começa com a letra I? I. Igreja. Tigre. Avião. Igreja. Repita comigo. Igreja. Letra J. Qual dessas figuras começa com a letra J? Padre J. ج. Jacaré. Livro. Panela. j. Jacaré. Repita comigo. Jacaré. Letra K. Qual dessas figuras começa com a letra K? Banana, vassoura, karatê, karatê. Repita comigo, karatê. Letra L. Qual dessas figuras começa com a letra L? Sapato, laranja, árvore, laranja. Repita comigo, laranja. Letra M. Qual dessas figuras começa com a letra M? Arco-íris. Cadeira. Mala. Mala. Repita comigo, mala. Se você gostou, curte o nosso vídeo e se inscreva em nosso canal. Até mais. Tchau!